Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar com a resolução da prova de 2018, segundo o exame de qualificação. Agora, a questão 46. Na questão aparece essa imagenzinha que mostra uma flor e nesta flor você observa algumas estruturas dela, tem a pétala, existe o estame, existe aparelho reprodutivo masculino, produtor de grão de pólen, beleza, que é o androceu, enquanto que também aparece o estigma, que é uma estrutura do aparelho reprodutor feminino, mas note que a questão não complica muito, ela quer que você observe duas estruturas, a primeira que é o androceu, aparelho reprodutor feminino e o gineceu, que é o conjunto de estruturas do aparelho feminino, mais o estigma lá em cima. Ele quer saber qual é a vantagem deste arranjo, observe que a estrutura masculina está abaixo da estrutura feminina, qual é a vantagem disso? Lembre que o grão de pólen, normalmente, ele é liberado, ele é solto no ambiente e se ele é solto ele pode se dispersar. Se ele é uma estrutura que tem uma certa massa e a massa no nosso planeta é atraída pela gravidade e ele tem um peso. Se ele fosse em cima da estrutura feminina, ao ser liberado, correria o risco dele o quê? Cair na feminina. E uma vez que o grão de pólen, o gameta masculino, cai sobre o aparelho reprodutor feminino, fecundaria. Isso caracterizaria um processo chamado de autofecundação. A autofecundação, ela é vantajosa em alguns aspectos, mas qual é o problema da autofecundação? Diminui a variabilidade genética. Por quê? Os gametas aí que vão se encontrar são de um mesmo indivíduo, então a variabilidade genética, ó, diminui. Beleza? Então a vantagem de essa organização apresentar-se aí é o masculino estando embaixo e o feminino em cima, caso um grão de pólen desse solte, ele cai, ele não vai se conectar com o aparelho reprodutor feminino. Deu para entender a parada? Tranquilo? E aí ele pergunta, esse arranjo das partes reprodutoras está diretamente relacionado à seguinte vantagem, qual seria a vantagem? Variabilidade genética. Beleza, galera? Tranquilo? Tamo junto e até a próxima dúvida.